Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo que eu vim falar, se o Like for Money, ele realmente vale a pena, se você vai estar adquirindo uma ferramenta, né, que vai estar gerando uma renda extra todo mês, e eu quero falar pra vocês aí como que eu estou utilizando e se realmente está trazendo o resultado pra mim, né? Bom, gente, fica até o final desse vídeo que eu também aí tenho uma dica extremamente importante, que vai evitar, né, que você perca dinheiro ao adquirir o Like for Money, tá? Bom, antes de tudo eu quero falar pra vocês que eu fui uma pessoa que eu gosto, né, de Instagram, gosto de ficar lá, vi que eu perdi muito tempo lá naquela ferramenta, e infelizmente a gente perde tempo e acaba nem aproveitando, né? Sendo que a gente pode estar ganhando dinheiro pra estar apenas curtindo, vendo lives, comentando. Então eu vou te explicar aqui, né, por que que eu resolvi adquirir o Like for Money. Eu adquiri, gente, o Like for Money depois de uma indicação de uma colega minha que estava na mesma situação, mãe, dona de casa, procurando emprego, e não estava achando de jeito nenhum. E a gente sabe como é complicado, né, ver o nosso filho pedindo as coisas e não tendo condição, mesmo, né, só o pai trabalhando, mas um salário mínimo não dá pra nada. Então foi aí que ela me indicou o Like for Money, e aí como eu era uma pessoa que ficava muito no Instagram, né, pelo fato às vezes de se distrair, ver vídeos, vídeos, mas, gente, realmente, depois eu parei pra pensar, falei, poxa, não custa tentar. Tentei, né, aí, gente, eu tô utilizando ele já tem um mês e meio, e quero falar pra vocês que é um aplicativo, assim, extremamente ótimo pra quem é que busca uma renda extra, porque literalmente você consegue fazer de 150 a 250 por dia, apenas aí se dedicando algumas horas do seu dia, no máximo duas horas, tá bom? Então, se você não tem tempo, gente, arranja o tempo aí depois do trabalho, depois, enfim, o que der, você consegue fazer as tarefas, né, basicamente são curtir, são comentário, ver algumas lives, avaliar algumas coisas, tá? Esse aplicativo, ele paga sim pra você estar fazendo isso, pra ele ver como que tá sendo ali a... pra tá avaliando como que os usuários estão se comportando. Então, ele pega algumas pessoas, né, e, no caso, avalia aí conforme a gente for dando um like, se a gente tá gostando, pra ver como que tá sendo a interação ali do usuário, tá bom? Então, ele realmente vale a pena, é um aplicativo que tem pagado aí bastante pra muitas pessoas. Então, gente, assim, eu tô conseguindo tirar na faixa aí de isso mesmo que eu falei pra vocês, de 250, né, às vezes chega a mais, tá? Quem tem muito tempo, nossa, vai ser maravilhoso, tá? Eu tenho certeza que se você tem mais tempo, você vai conseguir fazer muito mais que eu, tá, gente? Então, assim, é extremamente que você preste atenção agora, tá? É muito importante o que eu vou te falar. Tomem cuidado aonde vocês forem adquirir. Infelizmente, essa mesma amiga que me passou, né, esse site oficial, teve uma colega nossa que foi atrás também procurar informações e caiu num golpe. Então, toma muito cuidado aonde vocês forem adquirir. Adquirem no site oficial, tá? Que é o site onde você pode tá pedindo aí o seu reembolso, você pode tá solicitando aí você falar com suporte. Então, assim, é extremamente importante que você peça, que você compre no site oficial por isso, tá? Então, assim, é extremamente, é... Isso é extremamente importante do que eu tô falando, tá, gente? Realmente é pra tá te ajudando a você não cair em golpes. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? O like formou nele realmente vale a pena e você vai gostar bastante, assim como eu estou gostando, tá? O site é esse que eu tô deixando no primeiro comentário e na descrição do vídeo, tá? Um grande beijo e tchau!